moeda. Os efeitos de uma injeção de moeda. Vamos agora considerar os efeitos de uma alteração na política monetária. Para tanto, imagine que a economia esteja em equilíbrio e que subitamente o Banco Central dobre a oferta de moeda, ou seja, coloque mais moeda na economia, emitindo assim algumas notas de dólares e despejando-as de helicóptero por todo o país. É claro que isso aqui, como o próprio texto vai dizer, é uma maneira menos drástica e mais realista em que o Fed pode injertar moeda na economia, comprando alguns títulos do governo que estão em mão do público, a operação aberta e etc, etc, etc. Então, imagine lá que o Banco Central resolve que a economia vai colocar mais moeda na economia. O que acontece, então, com essa injeção? O que acontece, então, com essa injeção monetária? Como o novo equilíbrio se compara com o antigo? Então, o que vai acontecer nesta economia, dada que nela você tem mais dinheiro disponível? Então, tem mais moeda disponível para utilização. A figura 2 vai mostrar aqui o que acontece e a gente já vai lá nela. A injeção monetária desloca, portanto, a curva de oferta para a direita, de oferta de moeda 1 para oferta de moeda 2, OM1 para OM2, e o equilíbrio, portanto, vai se mover do ponto A para o ponto B. Como resultado, o valor da moeda mostrado no eixo da esquerda diminui de 1 dividido por 2,5 para 1 dividido por 4. Portanto, em jeto moeda, o que acontece com o valor da moeda? Ele diminui, mostrando que há um processo inflacionário. E o nível de preços de equilíbrio mostrado no eixo da direita Aumenta de 2 para 4 Então mudou as relações De preço Mudou o nível de preço E mudou a relação relativa do valor da moeda Em relação ao preço dos bens Em outras palavras E também resumindo Quando um aumento na oferta de moeda Torna, portanto, o dinheiro Ou os dólares mais abundantes em uma economia Então o Fed colocou mais moeda na economia Aumentou a quantidade de moeda na economia Aumentou a quantidade de oferta de moeda na economia O resultado, portanto, é um aumento no nível dos preços Os preços ficam cada vez maiores Porque há mais moeda disponível para pagamento Consequentemente, isso diminui o valor relativo de cada dólar E aí nós temos parte da explicação Do que é, portanto, essa chamada teoria quantitativa da moeda Então, essa explicação de como o nível de preços é determinado Essa explicação de como o nível de preços é determinado E por que ele pode mudar com o passar de tempo Se chama, portanto, teoria quantitativa da moeda De acordo com a teoria quantitativa A quantidade de moeda disponível na economia Daqui a pouco a gente volta para o gráfico Determina o valor da moeda E o crescimento da quantidade de moeda É a principal causa da inflação Então, por esta teoria Como disse uma vez o economista Milton Friedman A inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário Veja, essa é a visão clássica Pela visão clássica Nós poderíamos dizer Que parte da inflação que nós estamos vivendo no pós-pandemia É porque lá durante a pandemia Vários países no mundo Entre eles os mais ricos e também o caso brasileiro Colocaram na economia bilhões, trilhões de dólares Em ajuda à sociedade Então, ocorreu um crescimento da quantidade de moeda E talvez essa seja uma das razões Para explicar a causa inflacionária Que a gente está vivendo agora No pós-pandemia Ou seja, há um excesso de moeda Pela visão desta teoria Na economia Então, mostrando aí A teoria quantitativa Da moeda, ok? Vamos aqui agora Voltar aqui e ver visualmente na figura 2 Então, veja Um aumento na oferta de moeda Então, vamos ver De forma gráfica quando isso acontece Então, veja Quando o banco central aumenta a oferta de moeda O primeiro efeito é deslocar a curva de oferta da moeda De oferta de moeda 1 para oferta de moeda 2 Então, você estava aqui Na oferta de moeda 1 Nós estávamos aqui Nesta curva original E aí o banco central resolve colocar mais moeda na economia Você desloca ela para OM2 Lembrando, como eu tinha falado no gráfico 1 Na figura 1 Quando você aqui vai para cada vez mais a direita Significa a quantidade de moeda cada vez maior Então, agora eu tenho mais moeda na economia O valor da moeda no eixo esquerdo E o nível de preço no eixo direito Vão se ajustar Por quê? Porque a demanda por moeda Ela continua na mesma curva Então, elas vão ajustar-se Para trazer a oferta e a demanda de moeda Para de volta ao equilíbrio Então, se eu tenho aqui um ponto A Aí eu aumento a oferta de moeda na economia Desloco a curva para a oferta de moeda 2 Consequentemente, eu perco este equilíbrio A E vou me deslocar para um novo equilíbrio Que está no ponto B Quando eu estou agora neste novo equilíbrio Note que isso diminui o valor da moeda Então, o valor da moeda cai baixo E eu aumento o nível de preços Porque, consequentemente, eu tenho mais moeda Lembrando que, veja, o eixo vertical O eixo vertical esquerdo Tem um sentido de grandeza Diferente do eixo vertical da direita Então, eu diminuo o valor da moeda E quando eu diminuo o valor da moeda Isso significa que eu tenho inflação Então, isso significa Que o nível de preços é cada vez maior Então, é o passo que eu Aumento a oferta de moeda Desloco a curva de oferta de moeda Para o nível 2 Modifico o equilíbrio do ponto A para o ponto B Diminuo o valor da moeda E aumento o nível de preço O nível de preço sai de 2 E vai para 4 E o valor da moeda diminui de 1,5 para 1,4 Com isso, quando um aumento na oferta De moeda torna, portanto, os dólares mais abundantes O nível de preços aumenta E toda vez que eu tenho um nível de preços Aumentando a inflação Eu faço com que cada dólar Tenha um valor menor Ok? Mais uma vez Se não ficou claro Vamos voltar aqui Para que o vídeo Volta Assiste quantas vezes for necessário Para que o gráfico fique claro Na sua Na sua mente Ok? Ok?